Vídeo de hoje no Rods Online a gente vai falar do Warrant, banda que durante 8 anos imperou no cenário Hard Rock e vendeu 10 milhões de cópias. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva. Muito obrigado a quem já é da casa que está retornando ao canal. E vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Se você não é membro ainda do Rods Online Associados, clica no botãozinho aí, seja membro. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Warrant, banda que vendeu mais de 10 milhões de cópias e que durante 8 anos teve a sua fase áurea. O Warrant é bom a gente lembrar que o Warrant até hoje faz turnês pelos Estados Unidos e até pela Europa, turnês bem-sucedidas, toca em grandes festivais. Porém, o nome do Warrant não tem a mesma relevância que tinha lá em meados dos anos 80 até início dos anos 90. O Warrant foi mais uma daquelas bandas lá de Hard Rock que acabaram perdendo a força aí com a chegada do Grunge e os caras... O nome do Warrant acabou se diminuindo, os shows acabaram ficando menores. Mas o Warrant viveu uma fase aí de mega banda. Tocando pra arenas, shows lotados, grandes bandas de Hard aí acompanhando o Warrant. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Warrant. Vou mencionar os fatos mais marcantes com o Jane Lane, né? Foi o vocalista do Warrant que gravou os álbuns clássicos. Mas não vou fazer vídeo, não pensem que eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre a vida do Jane Lane, não, hein, cara. Vou contar o que aconteceu com ele, mas isso aí não pensem que vai ser um vídeo voltado pra ele. E outra, o Warrant teve mais de 20 músicos que passaram pelo seu line-up. Também não vou ficar falando desse troca-troca de músicos, não. Vou comentar dos músicos principais, beleza? O Warrant foi formado em 1984 pelos guitarristas Eric Turner e Joey Allen, não é o mesmo do Death Leopard. E aí durante os anos iniciais eles chegaram a abrir shows do Striper e também do Black & Blue, banda que tocou o atual guitarrista do Kiss, o Tommy Thayer. Bom, o Jane Lane, né, que muita gente quer saber do Jane Lane, ele só foi entrar nessa formação aí do Warrant em 1986. E aí em 1987 eles gravaram a primeira demo e essa demo aí acabou chamando a atenção da gravadora Columbian Records, que foi a gravadora pela qual eles assinaram o primeiro contrato. O Warrant assinou o contrato em janeiro de 88 e começou a gravar em abril do mesmo ano. E aí no dia 31 de janeiro de 1989 eles lançaram o seu álbum de estreia, que é esse álbum aqui, ó, que tem um nomezinho difícil. É o Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. Então tá aqui, ó, primeiro álbum do Warrant. E esse álbum aqui, ele acabou entrando na posição número 10 da Billboard 200. Aí você vai pensar assim, pô, a posição número 10, cara, era muita coisa. Só de você estar nessa lista aí do top 200 da Billboard, principalmente naquela época, né, anos 80, início dos anos 90, isso aí era muita coisa. Hoje em dia com essa questão aí dos streamings, a coisa mudou um pouco de figura. Mas naquela época isso significava muita coisa. E aí esse álbum aí, ele emplacou quatro hits. Nenhum chegou ao número 1, mas todas as posições aí que o Warrant alcançou com esses quatro hits, elas foram suficientes para o disco chegar à platina dupla. Então os hits que eles emplacaram, todo mundo deve conhecer. A música Heaven, né, que é a faixa número 8. A Heaven chegou à posição número 2, foi a posição mais alta que o Warrant alcançou. Aí, nesse primeiro álbum aqui, eles ainda emplacaram os hits Down Boys, Big Talk e Sometimes She Cries. Então foram esses quatro singles aí que o Warrant acabou emplacando nesse álbum de estreia. E aí também, graças ao álbum de estreia, o Warrant acabou fazendo turnês gigantescas. O Warrant fez turnê com Paul Stanley, com Cinderela, com Poison e com Monthly Crew. Só de cara assim, tá bom pra você? E aproveitando essas turnês gigantescas, a gravadora foi lá e lançou um home video com essas performances aí ao vivo. E aí batizou com o mesmo nome do álbum de estreia, só que eles colocaram Warrant Live. E aí, esse home video ganhou, que na época era um VHS. Na época, esse home video aí foi certificado como platina. E aí no dia 11 de setembro de 1990, o Warrant lança esse álbum aqui, que foi o Cherry Pie, segundo álbum, e foi o maior êxito comercial do Warrant. Esse álbum aqui, ele teve uma história curiosa. Ele, a princípio, ele se chamaria Uncle Stone's Cabin, que é o nome de uma das faixas, mas aí a gravadora achou que, porra, não tava legal, que eles precisavam de um single mais marcante, mais impactante. E eles queriam um hino, um hino hard. E aí o Jane Lane foi lá e veio com o Cherry Pie, com a música Cherry Pie. E aí, essa música aí, ela acabou se tornando a faixa título do álbum. O álbum acabou sendo batizado de Cherry Pie. Ela ganhou um vídeo e foi graças a essa música aí que o álbum foi parar na sétima posição da Billboard 200 e também vendeu 2 milhões de cópias, alcançando platina dupla também. E aí, graças a mais um sucesso, o Warrant fez outra turnê mundial e, dessa vez, ele dividiu os palcos da turma mundial com o Poison. Só que essa tour, ela não foi até o final, porque as bandas tretaram e aí os caras acabaram encerrando a tour antes da hora. O Cherry Pie, ele teve alguns singles também, que, além da faixa título, foi I Saw Red, Blind Faith e Uncle Stone's Cabin. E aí, como eu já disse, teve aquela treta lá na tour com o Poison, que não chegou até o final, só que depois eles engataram uma tour europeia com o David Lee Roth. E essa tour também não foi até o final, mas aí foi por um motivo um pouco diferente. O Jane Lane, ele foi fazer um stage diving e aí não foi muito bem sucedido e acabou fraturando algumas costelas e aí a tour teve que ser interrompida também. Depois que o Jane Lane se recuperou, o Warrant voltou para os Estados Unidos e aí eles fizeram uma tour bem sucedida ao lado do Firehouse e do Trickster. E aí eles lançaram, na época era um VHS, isso aqui é o DVD, que foi a Blood, Sweat & Beers Tour. E aí ela traz aí um compilado desses shows, das três bandas. Então aqui, nesse DVD aqui, a gente tem um compilado de algumas faixas, não são shows completos, mas algumas faixas do Firehouse, do Trickster e do Warrant. Embora aqui não pareça, mas a banda principal é o Warrant. A gente tem 11 músicas do Warrant aqui nesse DVD aí, no caso saiu como VHS, né? Eu acho que eu não falei, no Cherry Pie a gente tem a participação do Cici DeVille, do Poison, do Steve West e do Bruno Ravel, do Danger Danger. Não poderia deixar de comentar que o Jane Lane acabou tendo um envolvimento amoroso e se casando com a Bob Brown, que participou do clipe da Cherry Pie. Bob Brown, aquela lourinha lá dos patins, que eu já comentei lá no vídeo do Montelay Crew, do The Dirt, do Tommy Lee. A Bob Brown teve aí um relacionamento com o Jane Lane, eles vieram a se casar e tiveram uma filha. Então isso aí eu não poderia deixar passar batido. Aproveitando aí do sucesso do álbum Cherry Pie, a banda lançou um segundo home video, batizado de Cherry Pie, Quality You Can Taste. E aí nesse home video aí, tinha cenas de backstage, entrevistas e também os vídeos do álbum Cherry Pie. Em 92, o Warrant lançou o álbum Dog Eat Dog. E esse álbum aí, apesar de ele não ter obtido o mesmo sucesso dos seus antecessores, ele conseguiu vender 500 mil cópias, foi certificado como disco de ouro. E aí, graças a esse sucesso aí no Dog Eat Dog, eles acabaram fazendo uma turnê europeia com Iron Maiden. Acabaram sendo encaixados aí nas versões do festival Monsters of Rock. Então, estocaram pra muita gente. E o Dog Eat Dog, ele acabou tendo dois singles, que foi o Machine Gun e o The Bitter Peel. A partir de 1993, começaram os problemas do Warrant. Começaram as trocas de integrantes, as trocas desenfreadas. Inclusive, o Jim Lennie chegou a sair da banda e começar uma carreira solo durante alguns meses. Depois ele acabou retornando pro Warrant. Bom, aí o Warrant só foi lançar um novo álbum em março de 1995, um álbum chamado Ultrafobic. E esse álbum aí, claramente influenciado pelo som que já estava digitando a tendência na época, que era o grunge. Então, o Warrant seguiu essa mesma tendência e acabou não obtendo o êxito comercial que eles estavam esperando. Em 1996, o Warrant começou a usar seu nome como Warrant 96. E aí eles acabaram lançando o álbum Belly to Belly, que ali já estava declaradamente rendido ao grunge, mas mesmo assim não adiantou, cara. Os caras não conseguiram fazer sucesso. E aí, em 1997, eles acabaram lançando um álbum ao vivo chamado Warrant Live 8697. Em 97, o Warrant chegou a expulsionar com o Alice Cooper, com o Dokken e com o Slaughter. Ou seja, bandas claramente hard rock. Em 2001, o Warrant voltou com o álbum de covers, chamado Under the Influence. E esse álbum de covers aí foi até interessante, tinha algumas versões interessantes. Fizeram versões para as músicas do Aerosmith, Tim Lizzie, Michael Monroe, Nazaré, Queen, David Bowie, Tip Tricky e ACDC. Ainda em 2001, o Warrant embarcou em outra turnê com o Poison e, mais uma vez, essa tour não foi até o final. Só que dessa vez não teve treta. A tour não chegou até o final porque o baixista do Poison, o Bob Dow, ele teve uma lesão nas costas e aí a tour precisou ser interrompida. No ano seguinte, o vocalista Jenny Lane lançou o seu primeiro álbum solo, Back Down to One. Sendo que, logo depois do lançamento do álbum, o Jenny Lane precisou ir para a reabilitação por conta do consumo de álcool e drogas. Em 2003, a banda fez mais algumas turnês e aí vale lembrar que nessa época a banda já tinha passado por diversas formações. Já tinha saído um monte de gente, entrado outros músicos. E aí, em 2004, o Jenny Lane quis iniciar a sua própria versão do Warrant, mais ou menos como aconteceu com o Ratt. Só que aí ele foi impedido por conta de processos judiciais. Também em 2004, o Jenny Lane foi substituído pelo então vocalista do Black & Blue, o James St. James. E aí, eles lançaram o álbum Born Again, o sétimo álbum de estúdio do Warrant e o primeiro sem o Jenny Lane. Só lembrando que o Born Again, ele é um álbum de 2006 e em 2007, o Warrant participou daquele famoso festival Rock La Roma. E esse show ficou bem famoso aí, que foi sem o Jenny Lane. Ele se realizou no dia 14 de julho de 2007. Aí, em 2008, teve aquele anúncio que mexeu com o mundo do hard rock, que foi a volta da formação original do Warrant, com o Jenny Lane nos vocais. Todo mundo lá, formação original. E eles, inclusive, anunciaram que eles iriam tocar no Rock La Roma 2008, e que na sequência eles fariam uma turnê de verão com o Cinderella. Essa turnê acabou sendo cancelada por conta dos problemas nas cordas vocais do Tom Kieffer, do Cinderella. E aí, essa turnê acabou não rolando. Só que, depois que a tour se iniciou, o Warrant acabou emitindo uma nota, dizendo que eles estavam fazendo de tudo para tentar que aquela formação, a volta da formação original, que fosse um bom show para os fãs, mas que, infelizmente, isso não seria possível, e que o vocalista Jenny Lane estava saindo da banda. E aí, ele acabou sendo substituído pelo vocalista que permanece até hoje, que é o Robert Mason, que foi do Lynch Mob. O Robert Mason acabou fazendo os três últimos shows da turnê, e permanece até hoje na banda. Está aí há 12 anos na banda. E no dia 11 de agosto de 2011, a polícia californiana noticiou que o vocalista Jenny Lane tinha falecido. E essa causa aí da morte do Jenny Lane foi por intoxicação aí, por conta do álcool e de comprimidos que ele acabou ingerindo. Ele foi encontrado num quarto de hotel, no Comfort Inn Hotel, na Ventura Boulevard, depois da polícia atender um chamado por volta de 5h30 da tarde. O Jenny Lane tinha 47 anos, e ele ficou no Warrant de 1986 até 2004, e aí teve uma passagem para o Warrant também em 2008. Depois disso, o Warrant continuou lançando trabalhos, mas nada com tanta relevância como o que a gente viu lá nos anos 80 e início dos anos 90. Bom, galera, se você é fã do Warrant, deixa aí nos comentários, deixa seu like maroto. Se você tiver mais alguma informação relevante para dividir com a gente, faça isso aí nos comentários. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, compartilhem os vídeos do Warrant Online. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí